Ovo é um alimento da natureza, bem característico, assim, do povo curio, utilizado de diversas formas, né, a sapucaia, a alma sapucaia, que a gente chama o nosso nome, pode ser utilizada na alimentação, nas suas castanhas, para fazer o sujeito, com boca, mas também é uma alma sagrada, né, considerada uma alma sagrada, os registros falam que a visão, na lei morte, é, do outro lado, né, que outros chamariam de paraíso, é um lugar cheio de sapucaia, em floresta, habitante, sapucaia, né, em suas partes. Então ela tem esse complicado sagrado que muitos até assim, dentro dessa questão da mudança, né, da quantidade que isso pode ter em relação às raízes, né, como aqui é o chô, a terra, que é o céu, o cora, que é onde está a compra, o céu e as raízes na terra. Então é uma gestão que é onde também a força, o cora, por exemplo, lá, o ponto que fala da caia, que não dava sagrada da comunidade, da aldeia Pony, a Líndia Muita. Então ela também era uma árvore que ali naquela aldeia, naquela comunidade, era considerada sagrada e como a gente poderia ser, né, o dia da frente da Pony.